Autorizado o Rafael Baez Vai pra primeira cobrança o Flamengo Rafael Baez, pé esquerdo Começa bem o Flamengo E ali o Rueda e outra vez a cobrança Do Rafael Baez Cobrança segura, né? Soltou a bomba de pé esquerdo Renatinho, longa distância, correu pra bola Paradinha, Renatinho Empata para o Paraná E tranquilidade do Renatinho para a definição Brieza, hein, Lê? Correu pra bola, pé direito Toca na trave e entra Gabriel, pouca distância Bola tocou na trave, entrou Já vitou o Renato da Conceição Leandro Bilela Correu pra bola, pé direito E o gol do Paraná Do Richard Vinícius Júnior, correu pra bola, pé direito Defendeu o Richard Defendeu o Richard A cobrança de Vinícius Júnior É claro que dá um passo à frente o Richard E a cobrança do Vinícius Júnior Fui no Rangel, correu pra cobrança Pé esquerdo Atravessou Livra o torcedor do Flamengo Vai pra quarta cobrança O Conca Já autorizado Conca, correu, bola bola Pé esquerdo E o gol do Flamengo Richard foi no canto Mas a cobrança alta Veja mais uma vez A cobrança do Conca A cobrança do Conca Defendeu o Richard Tanto que ele se adianta Ele já estava caído Esticou o braço pra fazer a defesa Ele já tinha saído pro canto esquerdo Vitor Feijão Também com uma pouca distância Já apitou o Renato da Conceição No centro do gol, muralha Vitor Feijão Correu pra bola Bateu Gol Do Paraná Vitor Feijão Cobrou o pênalti Que coloca o Paraná Na semifinal da Copa da Primeira Liga Para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro Aí a cobrança que definiu a classe